Vem, vem Espírito Santo de Deus agir Hoje eu quero, sem notícia, levar a unção para o poder Vem, faz em mim morada no coração Muito obrigado pela salvação O teu evangelho ao mundo vou levar Ainda que todos tentarem me impedir Meu Senhor, eu quero é te servir Firmado nas rochas, nas tuas mãos Não vou deixar as coisas desse mundo me iludir Porque melhor que isso é te servir Meu Senhor de todo o meu coração Eu vou levar a tua palavra seja onde for Na Seara trabalhar com o amor E sampear ao mundo a salvação Vem, vem Espírito Santo de Deus agir Hoje eu quero, Senhor, te servir Levar a umção para o poder Vem, faz em mim morada no coração Muito obrigado pela salvação O teu evangelho ao mundo vou levar Ainda que todos tentarem me impedir Meu Senhor, eu quero é te servir Firmado na rocha, nas tuas mãos Não vou deixar as coisas desse mundo me iludir Porque melhor que isso é te servir Meu Senhor de todo o meu coração Eu vou levar a tua palavra seja onde for Na Seara trabalhar com o amor E sampear ao mundo a salvação 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 A salvação